Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passundense de Letras. Hoje, num programa muito especial, estamos recebendo Patrícia Godói Ritter de Bairos, uma escritora muito simpática que eu estou muito feliz em apresentar para vocês. Olá, Patrícia, obrigada de ter aceito o convite, viu? Boa noite, é um prazer para mim poder estar aqui, mostrar um pouco do meu trabalho e participar do programa de vocês, que é muito importante para a nossa região. Muito bem, então Patrícia, eu gostaria, como eu costumo fazer, eu gostaria que você dissesse um pouco de si para que as pessoas te conheçam melhor, pode ser? Sim, eu sou formada em Letras pela UPF e me formei em Pedagogia também, em 2018, e eu resolvi publicar o meu livro Nina Leonina, o ano passado, ele já estava escrito há uns 5 anos e eu estava esperando o momento certo para conseguir aliar as minhas duas graduações na minha obra, eu queria utilizar o meu conhecimento de letras e utilizar a parte da pedagogia, então eu lancei na Feira do Livro, ano passado, e esse livro, ele é um livro interativo, ele é um livro em que as crianças que não sabem ler, podem interagir com ele, colorindo, pintando a história da Nina. Ele é lindo, ele é lindo, as crianças colorem, não é? Sim. Você faz um trabalho, não é, nas escolas com esse livro, é isso? Sim. Eu já fiz diversos eventos, né? Em que eu conto a história para as crianças, depois nós fazemos dinâmicas, eu levo algumas, faço algumas atividades, eu levo 5 Marias, eu levo peteca, que são brinquedos que hoje em dia as crianças não brincam tanto, né? Hoje elas estão mais focadas no celular, no tablet, em games, né? Sim, sim, sim. Então, alguns nem conhecem esses tipos de brinquedo, então a gente faz uma dinâmica, a gente brinca e depois fazemos sessão de autógrafos. Ah, ótimo! Aí o teu livro circula muito mais, né? Sim. Mas assim, depois do lançamento dele, você fez contato com as escolas, as escolas te convidam e você vai lá fazer o trabalho com as crianças. Sim. E é sempre um sucesso, porque eu estive olhando isso aqui, evoca uma menina que não é desse tempo, não é verdade? Sim, é do tempo antigo. Aí dá uma saudadezinha, não é? Dá uma saudadezinha. E é muito bom que as crianças conheçam como as coisas eram, não é? Porque dá uma identidade pra elas, não é? Eu pertenço a um tempo, eu pertenço a uma família, eu pertenço a um passado que tem tudo a ver comigo ainda, não é? Sim. Era esse o teu interesse com as crianças? A minha ideia era contar a história da Nina, que foi uma pessoa fantástica na minha vida, na vida da minha família e de todos que a conheceram. E também fala sobre como que ela viveu a vida dela, porque ela sofreu um acidente quando ela era pequena. Ela perdeu dois dedinhos. Ela perdeu um? Ela perdeu dois dedinhos, né? Então, como que ela, todo mundo se preocupava, né? Como que ela ia viver sem aqueles dois dedos, né? Então, ela disse que ela ia ser feliz e assim ela seguiu a vida inteira dela, feliz. Ela não deixou que a falta dos dedos na mão atrapalhassem a vida dela, né? Então, eu conto como é que era a casa da Nina, como é que era a personalidade, o que aconteceu, até ela chegar à vovó Nina, né? Então, as crianças ficam curiosas para que cheguem... A Nina é vovó? A Nina, sim, a Nina. Ela, eu conto a história dela menina até a vovó, né? E aí no final tem a imagem, tem a foto da Nina e aí eles ficam curiosos para conhecer quem é a Nina, né? Então, no finalzinho eu mostro para eles quem é a personagem que eu escrevi a história. Sim, e eles participam muito? Participam bastante das brincadeiras, eles gostam de conversar e contar um pouquinho da vida deles. E aí eu sempre faço uma conversa alertando para tomarem cuidado com ferramentas, que foi assim que a Nina se machucou, né? Digo para não mexer em tomadas. Bem pedagógica. Pedagógica. Você aliou as duas formações, né? Sim. Direitinho, você costurou isso daí muito bem. E quando eu trabalho a parte das brincadeiras, das atividades, que nem assim, eu levo as cinco marias. Eu tenho vários joguinhos, alguns tem areia, outros tem feijãozinho, arrozinho. Aí eu peço que eles passem e eles mexam no saquinho, na almofadinha, para que eles percebam... Sensorial. Pelo tato sensorial do que é feito, né? E é bem interessante, assim, porque eles acham uma coisa, assim, fenomenal. É uma coisa tão simples que é feita em casa, né? Então, eu conto para eles, né? Pergunto se eles conhecem lojas de brinquedos. Todos conhecem, né? Hoje em dia. Aí eu comento que na época da Nina, ela não conheceu. Como que eram os brinquedos antigamente? Aí explica no livro, né? Quais eram os brinquedos, né? Então, a gente, às vezes, em algumas escolas a gente brinca de pular amarelinha, que era uma das brincadeiras. Sim, sim, sim. Então, eu levo boneca de pano para mostrar para eles como é que eram os brinquedos antigamente. Claro. Todas as crianças brincam com alguma coisa, não é? Elas têm essa necessidade. Eu lembro sempre de uma exposição de fotos do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é um grande fotógrafo. Ele já faz anos que ele... Tu deve conhecer Sebastião Salgado. E ele retrata crianças do MST, crianças onde o lugar é muito pobre, eles brincam com ossinhos. Eles montam brinquedos com ossinhos. Eu fiquei impressionada, né? Então, o brinquedo é tão importante, não é? É. Tão importante. E o colorir também é muito importante. E conhecer um enredo, não é? Um enredo de uma vida, toda uma saga. É tão lindo. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Me conta uma coisa. Você é uma escritora solitária, assim, você se recolhe muito para fazer esse trabalho. Você... Quanto tempo faz que esse livro está pronto? Cinco anos ele estava guardado. Então, e quanto tempo você levou para montar tudo, 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 tudo? Assim, foi... Quando eu me inspiro em escrever uma obra, né? Sim. Eu já estou escrevendo um terceiro. Ótimo. Então, eu sempre... Eu imagino a história e eu vou colocando ela no papel aos pouquinhos, né? Então, levo mais ou menos uns meses até ficar... Porque a gente mexe muito, né? Cada leitura, tu troca uma vírgula, tu acaceta uma coisa. Assim. E você tem outra ideia e daí pensa mais um pouquinho. Mas é muito bom. Estou gostando muito dessa minha jornada de escritora. Sim. Mas você tem uma outra jornada que é de revisora de textos, não é? Sim. Então, você deve ser muito mais crítica do que outras pessoas, né? Sim. Com a história da vírgula. Sim. Às vezes eu fico encucada com alguma coisa. Sim. E cinco horas martelando naquilo. Eu tenho muita curiosidade com relação às pessoas que fazem revisão de textos. Por que existem escritores que odeiam que as pessoas mexam no seu texto, não é? Mas existem vícios que o revisor é obrigado, ao menos, a apontar. Você faz isso? Eu faço isso. Eu procuro não tirar a identidade do texto da pessoa que escreveu, né? Mas eu sempre alerto, olha, convém fazer uma modificação nesse trecho. Porque vai melhorar, vai deixar o teu texto mais rico, né? Então, às vezes, as pessoas colocam muito também, muito assim sendo, né? Então, a gente tem que dar uma letra. Ou seja, né? Aham. São vícios que quem escreve, às vezes, não percebe. Até procurando uma cadência. Porque a gente quer que o texto, eu escrevo também, a gente quer que o texto tenha uma cadência, não é? Ele flua, né? E isto, eu tenho mania de falar, não é? Toda hora eu falo isso, mas eu procuro não colocar isso em texto, né? Mas eu já vi muita resistência. Muita resistência de parte de escritores com relação à correção de textos, né? Porque não é só o português, né? Eu conheço revisores que deixam o texto muito mais elegante. Eles dão uma enxugada, né? Mas sempre respeitando a personalidade de quem escreve. Muito legal o filme. Eu acho uma profissão, uma atividade importantíssima. Essa, né? De dar uma cara mais literária para as coisas, né? Sim. Me conta, o que você sente com relação a isso? Você lê muito mais do que leria, é isso? Sim. Porque eu sempre estou lendo coisas novas, né? Então, coisas autênticas, né? São trabalhos acadêmicos que eu formato. Também. Faço formatação de trabalhos acadêmicos. Então, vem assuntos de variados assuntos, de variadas áreas, né? Sim. Então, isso é muito engrandecedor. Sim. É engrandecedor e nos mostra, assim, que todos são capazes de escrever, não é? Sim. E escrever bem, nada mais, claro, que precisa muita leitura. Ninguém pode se arvorar a escrever alguma coisa se não tiver muita leitura, muita leitura. Então, primeiro, ler muito, muito, muito. Sim. E depois, então, o exercício, o exercício, o exercício. É tão legal escrever que a gente volta no tempo, vai ler um texto que a gente escreveu há dois anos. Não fui eu. Sim. Não fui eu. A gente vai evoluindo no decorrer dos anos, né? Isso. Na leitura. Isso, isso. Vai agregando mais conhecimento. Isso. Eu sempre, às vezes o pessoal pergunta, comenta comigo, eu não estou conseguindo escrever. Aí eu digo, leia mais, procure saber mais sobre o que você quer escrever. Depois as ideias vão brotando. Elas vão surgindo. Sem medo, porque a gente pode começar de um jeito e terminar completamente diferente, não é? É um mundo muito fascinante. Eu sou apaixonada pela escrita e muito mais pela leitura. Sim. E é tão interessante ver, assim, a diversidade do que se lê, não é? Se todo mundo lesse a mesma coisa, a gente seria um mundo uniforme. Sim. Porque através das palavras escritas, você expõe o teu pensamento. Claro. Um pensamento da pessoa colocado no papel. Sim. Então, é muito, a visão crítica da pessoa está ali. É um pouco da personalidade dela. Isso. Cada visão de mundo é uma visão de mundo, né? Eu acho isso fascinante. Mas você tem uma obra de quantos livros? Eu escreviu Minna, Minna. E dia 31 de março vai ser lançado mais uma obra no Cartódromo de Passo Fundo. É o livro Heitor, o menino que ele queria ser um campeão de kart. Nós vamos mostrar depois do intervalo esse livro aqui, mas eu já estou vendo que ele é muito lindo. Sim. E eu já percebi, assim, que você se baseia muito em histórias reais. Eu acho importante a gente contar histórias lindas, porque todo mundo tem uma história de alguém, conhece alguém, que os outros precisam conhecer também, né? Que nem a Nina, que não conheceu, precisa conhecer. É uma coisa inclusiva, né? Sim. Muito legal, muito legal. Eu preciso te dar muitos parabéns hoje, porque eu estou encantada, sabe? Estou encantada com a obra. E você me falava agora há pouco que tem mais um livro em projeto. Sim, esse eu vou manter em sigilo por enquanto. Mas está em gestação, é mais um filho. Já está, já é encubado ali. Mais um filho. Até a próxima feira do livro ele sai. Muito bem. No próximo bloco, então, Patrícia, a gente volta com o Heitor, que é uma história fascinante também, de um menino real, né? Então, até daqui a pouco a gente volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta, então, com o nosso programa Literatura Local, com a Patrícia Godói Ritter de Bairros. Um nome grande, não é, Patrícia? Mas, Patrícia, a gente no primeiro bloco falou sobre a sua obra, né? E está entrando no mercado de Passo Fundo, no mundo de Passo Fundo, um novo livro que é Heitor, o menino que queria ser um campeão de kart. Mas, olhando o seu primeiro livro, que é Nina Leonina, eu vi que você tem parcerias ótimas. Sim. Não é? Então, capa e ilustrações, Rosiane Leser Schumann-Ritter, que fez este projeto aqui de desenhos para que as crianças interagissem com a obra. Isso. Isso, lindo, muito bem feito. E você tem uma revisora textual que é a Josiane Miller, que já fez dois programas, ela fez aqui, em dois blocos, com os idosos letrados. Eu sou fã dessa menina. O projeto dela é maravilhoso. Maravilhoso. E ela também colabora lá na Academia de Letras com o projeto Cultivando Talentos. Eu nunca lembro da palavra cultivando, mas essa menina é muito talentosa e ela dá uma contribuição para a literatura passo-fundense como poucos. Nós nos conhecemos em função da Academia de Passo-Fundense de Letras, porque nós duas revisamos um livro que foi lançado na cena do livro. Sim, sim. Então, ali a gente começou um vínculo de amizade e acho que vai seguir para o resto da vida. Ela é uma pessoa muito incrível. Ela é muito incrível. E agora nós temos o Heitor, que também tem o seu texto e as ilustrações de Diego Fernandes Santos. Como é que ele foi escolhido? Foi assim, eu fui em função do livro da Nina, eu fui convidada para escrever a história do Heitor. Então, eu pesquisei no Instagram, conversei com pessoas que conhecem o Heitor, com a família do Heitor e fui montando o texto. Depois eu me enviei para a família dele, para eles olharem se eles tinham gostado e eles começaram a procurar o ilustrador de acordo com o que eles achavam que ficava mais parecido com o Heitor. E o trabalho do Diego foi o mais próximo, ele ilustrou maravilhosamente o livro, está um encanto. Ele conseguiu abstrair a escrita e colocar em forma de desenho. Que é uma linguagem muito enfática, não é? A ilustração é uma linguagem, o desenho é uma linguagem, assim como música é uma linguagem. O trabalho do Diego, assim, é fenomenal, ele coloca, você consegue compreender o livro olhando as imagens, assim, ficou um... Olha que lindo. Ficou lindo, ficou fabuloso. Então, sem dar spoiler, né, porque eu não quero que dê spoiler aqui, mas quem é o Heitor? O Heitor é um menino que mora em São Paulo, ele tem nove anos de idade, ele mora num caminhão casa, ele é corredor, ele corre kart. E é um fenômeno. Conta de novo, ele é um menino de sete anos? De nove anos. De nove anos? Isso. Ele mora num caminhão casa, em São Paulo. A família dele é aqui de Passo Fundo e ele mora lá, ele tem um casal de tios que cuidam dele. Porque ele é um corredor importante já? Sim, ele tem mais de 160 troféus. Ele é muito conhecido, é um fenômeno nas pistas e tende só a se destacar, é uma estrela. Mora num caminhão casa, olha só. Menino feliz, você conhece? Conheço, nossa, ele é um amor, é um querido, é lindo. E um talento. Um talento e humilde, sabe? Muito humilde, muito simpático. Quando tem uma estrutura, quando tem uma estrutura familiar, é uma pessoa inteira, né? Porque os pais dele moram aqui, mas todos os finais de semana estão lá, ele vem, então assim, eles são bem presentes. E ele vai estar no evento, dia 31, no lançamento do livro, ele virá. Eu convido a todos para comparecerem, porque vai ser muito bacana a atividade. Dia 31... No cartódromo do Passo Fundo. De março, no cartódromo. Sim. Lá na Roselândia, não é? Lá na Roselândia, sim. A que horas? A partir das 14 horas. Olha que lindo, é um programaço para... Sim, para a família. Não é? Sim. Vai ter paraquedismo, vai ter... Paraquedismo, olha. Mateada, brinquedos para criançada, para brinquedos infláveis, né? Para brincarem. Vai ser um domingo muito legal. É um grande evento. Um grande evento. Começa a que horas? Às 14 horas. Às 14 horas. Olha só, dá para passar a tarde... Sim. Conhecer este menino maravilhoso. Uma simpatia. Me conta, foi muito emocionante para você ser convidada para fazer um trabalho desses de um... Porque precisa ter coragem para escrever sobre uma pessoa que ainda está aí, né? Sim. Foi... Eu me senti muito honrada de poder escrever a história do Heitor, né? Porque ele está recém começando uma carreira que já está... Já está... Uma grande responsabilidade de escrever sobre isso. Escrever sobre ele. Então, ele, com certeza, ele vai ser muito conhecido, bem mais conhecido do que já é. Sim. E eu estou muito contente, né? Muito feliz. E esse registro vai ficar... Para sempre. Vai ficar para sempre. Ele já conhece? Sim, sim. Ele já viu. Já deu tempo de mandar para ele? Sim, sim. Ai, me conta isso. Ele veio agora para as suas férias aqui em Passo Fundo, né? Mas olha para ele, assim, ele é um encanto, gente. Ele é muito querido. E sim, uma simplicidade, assim, muito carismático. E ele está ansioso, né? Para vir nesse evento. Vamos torcer para que o tempo colabore. É, é, é muito instável o nosso clima, né? A gente não pode nunca ter certeza de nada, mas escuta. O trabalho da pesquisa foi feito em cima do, em cima, aqui no cartódromo, em entrevistas com os pais, em entrevista com ele e o que mais? É, eu ia escrevendo e eu mostrava para os pais dele, né? Para a gente ir adequando, porque tem muitas pessoas que estão sendo citadas no livro, O primeiro treinador dele, ele foi o ano passado correr nos Estados Unidos, então, aí fui pesquisando, fui vendo o que, quais foram os tópicos, né? Dessa carreira dele, que tende a crescer muito mais. Você entrevistou muita gente, então? É, o que nem assim, a família dele foi fundamental, porque eles me passaram muita informação. Então, eles foram bem, bem legais, assim, sempre eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, né? E precisa ser assim, não é? Precisa ser assim. Eu tentei escrever uma biografia de uma pessoa, mas eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada porque a história era uma história complicada, né? Então, eu fiquei com muito medo, porque a gente tem que obedecer a coisas legais. E você precisou disso, precisou se cercar de um cuidado ou não precisou? Sim, eu sempre conversei com a família dele, né? Porque esse livro, ele tá contando desde os dois aninhos do Heitor, quando ele disse que ele queria ser um campeão de kart, né? Com dois? Com dois aninhos. Ele disse que ia ser um campeão de kart, né? E isso está acontecendo. E eu acho que a tendência dele é a Fórmula 1 e... Me conta, por que que ele, com dois anos, ele quis ser um campeão de kart? Ele tinha algum contato com o kart? Sim, o pai dele corre kart e ele foi junto com o pai dele e ele entrou dentro do kart e falou essa frase. É como ser filho de um músico, né? Sim. Tomara que filho de escritor também se tornasse escritor, não é? Às vezes, também, a vida de um profissional é tão difícil que o filho não quer de jeito nenhum, né? Isso quer dizer que o pai dele foi muito feliz, né? Sim. Com o que ele fazia, porque a criança costuma... Seguir os passos, né? A criança tem a mania de sacar as coisas muito mais do que a gente imagina. Sim. A criança saca e a criança elege coisas pra si, não é? Eu tenho dois filhos e eu tenho uma menina de 13 anos e um menino de 4 e eles gostam bastante de ler, gostam também, eu acho que é porque eles se inspiram em mim, porque eu sempre estou envolvida com estudos. E o pai? O pai também, gostam de ler bastante. Ah, claro. Então, a gente senta com eles pra fazer dever de casa, né? Que nem todo mundo tem esse tempo, às vezes, né? Pra poder dar essa assistência. É um privilégio, não é, Patrícia? Agradeço a Deus por poder estar presente, né? Nesses momentos com eles. E até o meu filho, esses dias, estava dizendo que quando crescesse ele ia escrever um livro, né? Então, aí às vezes ele inventa um título e conta uma historinha, né? Eu acho que vai brotando, né? Vai, vai, vai. Então, o exemplo dos pais vai proporcionando ideias pros filhos seguirem, né? Na semana passada, no programa que a gente gravou aqui, com a Luciana Lulier, nós conversávamos sobre isso, sobre o que nós representamos na vida das novas gerações, não é? Porque o que eles esperam de nós? Que a gente seja adulto, né? Sim. Eles precisam que a gente seja adulto, né? E não mais um adolescente do lado deles, né? Que a gente seja adulto e que a gente goste do que faz. E seja mesmo uma inspiração positiva e legal, né? Sim. Olha como isso é lindo. Sim. O Heitor se inspirou no pai dele, né? Que gosta de kart, que dirige kart, né? Então... Você falou que tem dois filhos. Tem. Nós tivemos cinco filhos. E de manhã, eu tinha um trabalhão pra juntar livro do lado das camas. Nossa, que interessante. Então, eu dizia, eu preciso ganhar alguma coisa, um real por livro que eu junto do chão, porque todos os dias é isso. Eles leram muito, eles leram muito, porque eles viam, assim, o quanto a leitura nos traz satisfação. Eles viam pela nossa atitude de adultos, do pai deles e minhas, né? Pelas atitudes que a gente tinha com relação aos livros. Então, livro não é pra ficar novo. Na estante, né? Na estante. O livro, quanto mais amassadinho, é aquele livro bom que tu sabe que várias pessoas leram. É. Então, eu sempre lembro o Josiane... Josiane, não. Patrícia, desculpa. Estou lembrando a Josiane. Mas, eu lembro que a gente comprou enciclopédia no tempo em que se precisava enciclopédia. Eu lembro que nós pagamos em 24 vezes a enciclopédia. É uma baita enciclopédia, né? E era... Eles usavam, colocavam no chão rampinha pra carrinhos. E aí, aquilo deu... Eu acredito que isso contribuiu pra eles terem uma intimidade com os livros, né? Eu gosto de contar essas coisas, sabe, Patrícia? Porque se as pessoas tivessem a consciência de que os filhos nos observam, eles estão sempre de olho na gente. Os filhos se inspiram na gente. Os filhos preparam o seu caminho baseados no que a gente é. Sim. Não no que a gente diz, né? Claro que o que a gente diz também tem impacto, mas muito mais no que a gente é, né? Então, eu espero que teus filhos leiam muito e escrevam muito e sejam muito felizes, né? E muito adultos também, quando for hora de serem adultos. Quando for hora, né? Que aproveitem cada fase das vidas deles com intensidade e subentoria, né? Isso, isso, isso. Como é bom ver crianças aproveitando a sua infância, né? Sem aquelas... É. Essas coisas são tão importantes, né? Então, eu estou ansiosa para conhecer profundamente esse livro aqui, para conhecer Heitor. Eu vou estar lá, né? Que bom. No lançamento dele. E vai ter também corrida de kart naquele dia? A corrida, eu acho que não sei ainda a programação que eles estão organizando. A princípio, vai ter a mateada, os brinquedos infláveis, né? E o show do paraquedismo. Quem sabe tenha mais alguma surpresa, mas ainda não sabemos. Que legal, que legal. Quantas pessoas vocês estão esperando, mais ou menos? Que já confirmaram, que já... Vai ser aberto ao público, né? A entrada é liberada, né? Então, a gente imagina que vai ter muita gente. Eu vi que vocês têm muitos patrocinadores. Esses patrocinadores vão ajudar a fazer a divulgação, né? Do evento. A equipe dele é uma equipe muito importante, né? E foi colocado alguns colaboradores, né? Em homenagem, que o Heitor, para homenagear eles também, né? E essa parte da organização está mais com a outra equipe, né? Sim, sim. Porque a gente sempre precisa desse respaldo de parcerias, não é? Parcerias. Que bom quando a gente consegue parcerias boas, né? Que nos ajudam. Muito legal, Patrícia, muito legal. Parabéns, viu? Então, aguardamos o lançamento do livro. Comemoramos o sucesso desse aqui. Da Nina Leonina. E eu espero o lançamento do outro livro para te trazer aqui de novo, para que a gente conheça. Sim. Muito obrigada, parabéns. E na semana que vem a gente volta com mais novidades. Obrigada. Obrigada. Música Legenda por Sônia Ruberti